Olá, vocês que estão aí acompanhando o nosso evento, Feira de Profissões da Pró-Reitoria de Graduação, da nossa USP. Eu sou Tânia Casado, é um prazer muito grande falar para vocês de um assunto que é meu assunto favorito quando a questão é a minha carreira, é a minha profissão. Eu dirijo o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da nossa USP, que é ligado à Pró-Reitoria de Graduação. E a nossa conversa aqui vai ser sobre as novidades em carreira. A gente vai começar falando o que é carreira e nós vamos conversar um pouquinho sobre que áreas a gente tem que pensar quando a gente pensa na nossa trajetória profissional. Tá bom? Então, primeira coisa, o que é carreira? O que é carreira? Antigamente, a gente achava que carreira era a sequência de cargos. Ou então, as pessoas achavam que só tem carreira quem está no topo da organização. E não é bem assim. Hoje, a gente sabe que carreira é a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo da vida. Ou seja, todo mundo tem uma carreira, porque todos têm uma experiência pessoal no seu trabalho. Tá bom? Então, isso já dá uma dica pra gente. Por que eu gosto dessa definição e eu quero compartilhar com vocês? Não é só porque essa definição foi criada pelo professor Michael Arthur, que é o principal nome de carreiras do mundo. E adivinha, pessoal, o Michael Arthur é o patrono do escritório de desenvolvimento de carreiras. O Michael Arthur tem sido um parceiro, além de um amigo, um parceiro de trabalho há muitos anos. Ele, inclusive, coorienta algumas teses que eu oriento aí na USP. Tá bom? Mas não é só isso. O professor Michael Arthur, ele traz essa definição, e essa definição é muito, muito importante da gente compreender, porque ajuda a gente por toda a vida. Então, primeiro, carreira é a sequência evolutiva. É a sequência, é uma só. Então, nós não temos mais de uma carreira. Às vezes, o pessoal fala assim, ah, agora eu vou deixar, eu vou pra minha segunda carreira. Eu agora vou pra minha segunda carreira. Pessoal, isso não existe, tá? Isso não existe. Carreira é uma só. E o interessante, você pode fazer transições na sua carreira. Legal, né? A gente não vai ter tempo aqui de falar em transições, e também não é o caso, porque vocês estão iniciando aí a sua trajetória profissional. Tá bom? Mas olha só, carreira é a sequência, é uma só. Evolutiva das experiências pessoais. Isso é muito interessante, porque tudo aquilo que você vai aprendendo, tudo aquilo que você vai se desenvolver, tudo aquilo que você vai vivendo, experimentando, tudo isso vai compondo a sua experiência, a sua trajetória, e vai ajudar nos momentos após, mesmo que você faça grandes transições. Exemplo, a professora aqui, quando eu comecei a minha trajetória profissional, eu fui ser trainee de uma empresa siderúrgica, né? Então, isso foi lá nos anos 80, estava muito difícil arrumar emprego, né? Foi a década perdida, estava muito difícil. E aí, eu me formei em psicologia, e o meu sonho era trabalhar com psicologia em organizações. Daí, eu prestei um concurso, entrei como trainee, e fiquei nessa organização por 11 anos, onde eu aprendi muito. Só que, nesse período, eu me aproximei da universidade, que era o meu sonho. Eu comecei meu mestrado, ainda trabalhando nessa empresa. Eu comecei o meu doutorado, ainda trabalhando nessa empresa. E, no mesmo doutorado, eu resolvi deixar essa empresa. Então, durante o momento, eu tive o que a gente chama, né? De double track career. Quer dizer, uma carreira com duas trilhas, mas é uma carreira só, ok? Bom, daí eu vim para a universidade, e aí comecei a minha trajetória, né? Dentro da universidade. Eu sou professora titular da FEA, e eu tenho o imenso prazer, a honra, de dirigir o escritório de desenvolvimento de carreiras, que é ligada para a reitoria de graduação, mas que atende todos os cursos da USP, também os cursos de pós-graduação. O pessoal de pós-graduação tem batido lá, pedindo, né? Ajuda da gente. E a gente tem feito alguns projetos também. Tá bom? A ideia nossa aqui, é então falar um pouquinho sobre carreira. E eu falei para vocês, rapidinho, o escritório de carreiras, ele foi concebido em 2015. Eu apresentei a proposta para quem era, então, o nosso pró-reitor de graduação, o professor Antônio Carlos Hernandes, que é hoje o nosso vice-reitor. E o professor Hernandes, em um mês, resolveu, a gente já tinha o escritório pronto, né? Então, a gente fala, o Michael Arthur é o nosso patrono, e o professor Hernandes é o nosso sponsor, ok? De lá pra cá, a gente vem trabalhando muito. E, para o escritório funcionar, nós temos a ajuda de 60 voluntários, que nós chamamos parceiros estratégicos, ok? Que são ex-alunos meus, como é importante formar uma rede, né? Então, você, na universidade, precisa formar a sua rede também. O escritório, então, ele pode, né, funcionar, porque ele tem esses 60 parceiros aí, além de 32 parceiros internos da USP, que são docentes dos vários cursos, o escritório, temos escritórios avançados em todos os campi, são docentes de todos os cursos, né? Que estão envolvidos aí, e alguns capitaneiam aí esses escritórios avançados. E nós temos funcionários também. Tem alguns funcionários que, além da jornada dele de trabalho, ele também faz um trabalho voluntário, né? Ele acresce esse trabalho no escritório, tá bom? Então, veja que interessante. Sequência Evolutiva das Experiências Pessoais de Trabalho. Outra coisa interessante para vocês, né? Então, de trabalho. Trabalho, eu não falei emprego, tá? E eu não falei também trabalho remunerado. Presta atenção, você aí que faz trabalho voluntário, esse seu trabalho voluntário, ele também ajuda você nessas experiências que vão te ajudar na sua trajetória profissional, ok? Então, carreira é a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo da vida. Muito bem. Nesse nosso cenário, essa carreira tem mudado, né, pessoal? A gente fala, não dá para a gente falar assim de todas as mudanças aqui, né? Mas, se a gente pensar, olha, essa mudança agora é muito mais rápida, né? Nós estamos com uma expectativa de vida muito maior. Cada hora tem uma nova tecnologia. Experimentem depois ir para o Google e procurar os celulares e as televisões de 2010 para cá. Vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender com o avanço nesse período nos celulares e nas televisões. Uma coisa bem simples. Fora toda a parte de 3G, 4G, 5G, tá? Nós temos outros formatos para fazer negócio e para gerar renda. Mudança climática. Nós estamos vendo aí tudo o que está acontecendo. Por falar nisso, né? Eu quero recomendar a vocês, procurem no canal YouTube do Estadão. Foi feita uma live. Eu fiz uma live anteontem, né? De uma matéria do nosso escritório de carreiras que foi manchete do Estadão de ontem, que fala sobre alguns cursos. É outra dica, hein? Não dá tempo de a gente falar tudo aqui, mas olha lá. Nós falamos de 11 cursos quentes por conta dessa retomada verde, tá bom? Toda essa questão de gênero, não só o gênero, mas as outras diversidades. L, G, B, T, Q e mais, né? O pessoal idoso também, que agora estão estudando diversidade, trazer os idosos para trabalhar, porque esses idosos precisam continuar produzindo para a saúde física e mental deles, né? E o mercado de trabalho vai ter que incorporar isso, só que em outros modelos, né? A inovação, nós estamos na era do conhecimento. Muito bem. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que esse é o que o pessoal chamou de ambiente VUCA. Só uma coisinha, pessoal. Essa sigla VUCA é do final da década de 80, tá? Lá em 89, as Forças Armadas Americanas, num curso que eles tinham para formar os seus oficiais, eles criaram esse acrônimo, né? O V de volatility, volatilidade. As mudanças são paradigmáticas, são constantes, são rápidas, é outro padrão. O U de uncertainty, que nós aqui traduzimos como incerteza, né? Difícil fazer previsão. A compreensão dos eventos é muito complicada. Gente, olha o que a gente está vendo aí, né? De pandemia, a gente não sabe, tá certo? O C de complexity, complexidade. Nos eventos, são tantos aspectos envolvidos, são tantas variáveis, né? Como a gente diz em pesquisa, que fica muito difícil entender o que está relacionado com o que. E, finalmente, o A de ambiguity, ou ambiguidade. Quando você pensa que achou, pode ser e pode não ser. Então, já em 89, as Forças Armadas Americanas criaram esse acrônimo, ok? E esse VUCA chegou para ficar. E é nesse VUCA que vocês vão atuar como profissionais. Ok, turma? Vamos lá. Vamos lá. Então, a nossa carreira tradicional era assim, né? Escadinha. Agora, ela ocorre de outras formas. Tá bom, pessoal? Então, é muito mais... Olha, a gente colocou aí, né? A figura do DNA, tá? Mas para entender, para a gente entender que é outra complexidade. Tá bom? Então, a gente, então, é desafiado a assumir posição de protagonista. Vocês já devem ter ouvido falar. Você tem que ser protagonista da sua carreira, não sei o quê. Tá aí, tá? Muito bem. Deixa eu falar para vocês, né? Que eu acho que é importante para a gente conversar aqui. Pelo menos no início. A gente tem aqui... Então, deixa eu só centralizar um pouquinho melhor. Pronto. Olha só. Então, o escritório de carreiras fez um projeto chamado Está Fazendo Carreiras do Futuro. Esse projeto de pesquisa tem quatro etapas. Ele vai durar mais um ano e meio, tá bom? Mas eu quero falar para vocês da primeira etapa que já foi finalizada e a gente já tem aqui algumas coisas, né? Olha, esse é todo o nosso projeto de pesquisa. Quais serão as grandes áreas de atuação? Repara que eu estou falando área de atuação. Não estou falando de formação, tá? Nós já vamos chegar lá. Quais são as competências necessárias para o profissional do futuro? Como nós podemos preparar esses futuros profissionais? E será que a gente pode, com essa pesquisa, contribuir para atualizar, revisar e aprimorar o currículo acadêmico? Então, é isso que a gente quer lá no escritório. Porque o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, ele atende os alunos de graduação, atende os alunos de pós-graduação e a gente também faz trabalho com docentes. A gente está iniciando um trabalho muito bonito com os nossos docentes, tá? Então, é muito, muito interessante. Mas a gente faz tudo, pessoal, fundamentado em pesquisa. Como tudo que a USP faz, né? Vocês sabem, vocês devem estar acompanhando os novos rankings, como a gente está muito bem na fita, tá? Então, também, a nossa atuação passa por essa pesquisa. E o que a gente viu nessa primeira etapa da pesquisa? Nós chegamos, pessoal, a grandes áreas de atuação. Então, presta atenção. A gente está falando que carreira é a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo, que a gente vai transformando, a gente vai fazendo transições, que a gente tem que olhar esse mundo complexo que está aí, com todas essas novidades que chegam, tá bom? Então, a sua graduação, né, vai ser simplesmente um primeiro passo, tá bem? Você vai fazer uma graduação e depois você vai ter que seguir olhando o mundo aí do trabalho para você complementar o seu conhecimento. Não só com cursos formais, mas com o seu autodesenvolvimento, tá? Então, o que a gente está trabalhando hoje, né? Então, a primeira etapa da pesquisa, sabe o que a gente fez? A gente foi procurar o que a gente chama de career experts. Aquele pessoal que é craque em carreira. São os pesquisadores, são as pessoas que atuam em aconselhamento de carreira. A gente foi procurar esse pessoal e fez algumas rodadas de debate, né? No método de pesquisa chamado método DELFI, ou DELFI, tá bom? Então, a gente propõe as discussões e as pessoas vão debatendo e a gente vai chegando aí em algumas conclusões e essas conclusões vão sendo depuradas. Então, estão aqui as nossas dez grandes áreas. Então, você aí que está iniciando essa trajetória, claro que você vai escolher a sua graduação, mas pensa que essa sua graduação vai se incluir numa dessas dez grandes áreas. É aí que você vai ter que fazer a sua trajetória, tá bom? Então, nós chegamos em saúde, transformação digital, segurança, educação, entretenimento, inovação, infraestrutura, energia, socioambiental e ética. Vamos ver brevemente o que é cada uma delas? Eu vou aproveitar e vou dizer para vocês que essa lista, se você for também lá para o site do Jornal Estadão, essa pesquisa também foi manchete do Estadão, né? Em 19 de janeiro, um domingo, apareceu lá pesquisa do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras mostra as dez grandes áreas de atuação. Então, eu quero que vocês, a gente não tem tempo aqui, moçada, mas a gente, eu quero que vocês juntem isso aqui, que é o início, com essa última conversa que a gente soltou agora, das 11 profissões que estão quentes, né? Não significa que são aquelas, mas essas são as que estão quentes. Eles vieram perguntar para a gente, nós demos a nossa opinião, fizemos aqui uma breve pesquisa e depois eles foram procurar o mercado. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Então, vamos ver, em saúde, né? O que nós estamos incluindo em saúde, pessoal? Olha, bem-estar físico, mental e social, tá? Mental, físico e social. O que que envolve aí? Profissionais nas áreas de cuidado, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, cura, reabilitação e acompanhamento, tá? Por que que essa área está muito assim em vivencia? Porque, olha, a expectativa de vida longa e saudável da população. Então, nós vamos precisar acolher essa população, né? Que vai ficando cada vez mais velha, nós vamos ter que dar tudo isso, né? Cuidados, né? Todo mundo já deve ter visto, né? Assim, olha, nós vamos ter o pessoal do turismo, né? Outro dia eu fui fazer uma palestra para a ECA, vamos fazer turismo com o pessoal um pouco mais velho, né? Pessoal um pouco mais velho, às vezes o turismo é só para turismo religioso. Não, eles precisam de outras coisas, então tá aí. Então, saúde, né? É um grande tema. Vamos lá. Transformação digital. A gente não fala mais TI, é transformação digital. Toda a parte de tecnologia, hardware e software, tá? E o que envolve isso? Business intelligence, big data, todo mundo hoje ouve falar em big data, internet das coisas, né? Cloud, as nuvens, né? Novos programas e novas linguagens, tá bom? Vamos ver outra. Segurança. Olha só, mas não é só segurança física, vamos olhar? Olha, com essa exposição exacerbada, né? Todo mundo tá na rede, todo mundo tá no LinkedIn, a gente sabe de tudo, de todo mundo, né? As organizações hoje estão muito abertas, as suas, os seus dados, enfim. Então, segurança vai ser uma coisa importante, né? Então, tem serviço de proteção e segurança público, privado, cibernético, segurança da informação e segurança física e também até o risco das empresas estar aqui, ok? Então, vão pensando aí, né? Essas grandes áreas, como a gente pode atuar. Educação. Olha, eu falei que a gente vai ter que continuar a estudar, a aprender. Então, toda a área de treinamento, educação digital, elaboração de materiais didáticos, hoje tem, às vezes a gente recebe assim, olha, professora, você tem alguém para indicar, para produzir conteúdo para um curso, né? Que a gente está fazendo aí, um curso virtual, tá bom? Então, olha aí, né? Dicas, elaboração de políticas públicas, né? Para a gente melhorar a educação desse país, né, pessoal? Eu acho que todo mundo sabe do vem para a USP, né? A USP está fazendo um esforço gigantesco para trazer para dentro da universidade os alunos que vêm da escola pública. Sabe por quê? Porque a escola pública, o primeiro, né? O ensino fundamental, o ensino médio na escola pública, ele deu uma decaída, todo mundo sabe. Eu estudei em escola pública. Se você perguntar para a maioria, um dia eu fiz essa pergunta, nós estávamos em uma reunião com uns 40 professores. Eu falei, quem é que estudou em escola pública? Tinha três que não tinham estudado. Todos nós estudamos em escola pública, tá bom? E aí, agora, né, a gente está querendo trazer esse aluno de escola pública. Então, educação, pensar no futuro da educação é importante, tá? Entretenimento, olha só. A gente vai trabalhar mais em casa, nós estamos vendo agora com a pandemia, não tem jeito, né? Então, aquele tempo do trânsito, o tempo de deslocamento, vai sobrar mais tempo. A hora que a gente começar a entender essa divisão, né, do trabalho, não ficar assim, tendo muito, ficar muito assoberbado com o trabalho, a gente vai começar a dividir um pouco mais o tempo, vai aprender a lidar mais com o tempo, e a gente vai ter mais tempo para entretenimento. Então, teatro, concerto, cinema, jogos eletrônicos, música, dança, turismo, olha quanta coisa boa, celebrações, festividades religiosas, artes em geral, games, tá? Turismo são exemplos de campo de atuação. Repara que eu não estou dizendo que é só época, hein, pessoal? Pensa que se você vai fazer engenharia, tem que ter alguma coisa aí para você fazer. Se você vai fazer psicologia, com certeza, ontem eu estava falando com um professor da psicologia, e a gente estava conversando, eu falei, escuta, jogos eletrônicos, tem um campo para psicologia aí, né, criar, caracterizar bem o personagem e tal, tá bom? A gente tem que ser criativo. Inovação, claro, né, pessoal? Todo esse movimento de mudança vai requerer novos produtos, serviços, né, mudança no modelo mental que orienta os mercados, e gestão da inovação é uma coisa também importante, né, é uma boa área de atuação, tá? Infraestrutura, olha, pessoal, todo mundo fala das megacidades, né, todo mundo deve estar lembrando, né, dos problemas de abastecimento de água, os nossos problemas de mobilidade, né, que são bem grandes, né, que são bem preocupantes, tá certo? Coleta e tratamento de esgoto e de lixo, lixo reciclável, tá? Fornecimento de energia, olha aí, infraestrutura, é uma boa área de atuação também, né, que vai demandar muita gente. Socioambiental. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Parece que agora as pessoas começaram a compreender de que esse problema é sério. Isso já vem desde a década de 90, que a gente fica falando para as pessoas, falando, mas parece que agora o pessoal acredita, né? Então, de novo, reparem essa retomada verde. Por que o estado de São Paulo, de repente, falou em retomada verde? Porque a população está falando sobre isso. Eles querem vender jornal, claro, né? Então, eles vão pegar alguma coisa que fala do que a população está precisando, tá bom? Então, dá uma checadinha lá na live e na pesquisa que o Ecar publicou lá, tá bom? Energia, né? Todo mundo sabe, né, dos problemas de energia. Todo mundo sabe, né, que é assim, a gente tem não só dificuldade de obter, ela está cada vez mais cara e vai acabar a energia que a gente conhece, né? Então, o petróleo, todo mundo sabe disso, né? Então, assim, novas fontes de energia. Lá, o Instituto de Física de São Carlos está com uma mini usina fotovoltaica, né? Que é super legal. O que eles estão pesquisando lá? Exatamente produção de energia. Tá bom? Então, nós vamos ter que procurar energia eólica, né, dos ventos, solar, geotérmica, tá bom? Então, está aí uma grande área. Ética, tá? Pessoal, só se fala nisso hoje também, né? Você tem que ter um comportamento ético. A gente se preocupar com as normas, com os valores, com tudo aquilo que acontece como demanda da sociedade pelo bem comum. Está aí outra boa área. E tem um monte de formação, várias formações que contribuem aí para a ética, tá? Então, pessoal, nós temos aqui as dez grandes áreas, tá? Então, o que que eu queria? Que vocês pensassem, então, sobre as suas trajetórias profissionais. Que vocês pensassem, né, na sua formação. Que vocês pensassem aí de que a graduação é só um início e que você, dentro da USP, tem chance de ter várias possibilidades de entrar nessas dez grandes áreas, tá bom? E dá uma olhadinha nas onze profissões quentes que vão nos ajudar nessas dez grandes áreas. Tá bom, pessoal? Então, foi um prazer muito grande. É muito corrido, porque esse assunto de carreiras é um assunto muito palpitante, com muita coisa. E eu vou aproveitar e vou fazer o comercial do escritório de carreiras. Vai para o canal YouTube e procura o escritório de carreiras. A gente tem umas coisas legais lá, tá bom? Então, um prazer. Eu não sei se a gente tem um tempinho ainda para fazer alguma pergunta, né? Olha, então, eu vou responder. Apareceu uma aqui, né? Qual a importância da atuação do ECAR na trajetória da graduação e na trajetória profissional do aluno USP? Olha, pessoal, vocês perguntaram para... Eu dei a ideia do escritório lá em 2015, né? E aí o professor Hernandes me ajudou, né? Foi o sponsor, a gente criou o escritório. O escritório só cresce, pessoal. Eu acho que é superimportante, né? Se você conhece... A gente tem alguns depoimentos, né? E a gente vai começar a postar esses depoimentos com a autorização, né? Das pessoas que deram os depoimentos. E a gente sabe, né? O quanto o escritório de carreiras tem ajudado os alunos. Nós temos TCCs, Trabalho de Conclusão de Curso, onde o aluno escreve lá um agradecimento para a pessoa que orientou a carreira dele. Nós temos atendimento individual. Sabe isso que o mercado chama de coaching? A gente faz isso de graça para os nossos alunos de graduação, tá? Então, você imagina que um aluno vai ter um atendimento de oito, nove, dez sessões para ele pensar, fazer o seu autoconhecimento, para ele entender um pouco mais o mercado e fazer o seu planejamento. E aí, o aluno termina o curso, faz o seu TCC, e ele agradece para o consultor que atendeu. O consultor que fez isso de graça para a gente na USP, tá bom? Então, eu não tenho a menor dúvida de que o escritório está prestando um grande serviço para os alunos de graduação, para os alunos de pós, porque o escritório foi criado inicialmente para a graduação. Mas nós começamos a ter demanda dos alunos de pós, né? Olha que interessante, uma demanda espontânea, né? E a gente, claro, tudo é USP, a gente vai atender, tá certo? E a gente faz atividades tanto para a comunidade interna e a comunidade externa também se beneficia. Ela vai lá no nosso canal YouTube, quando a gente estava fazendo as atividades presenciais, se Deus quiser, logo nós vamos voltar a fazer, a comunidade externa vem nas nossas palestras. Então, eu não tenho a menor dúvida. E isso, vocês não têm ideia como alimenta a gente, tá? Outra pergunta. Como o Ecar pode ajudar o futuro ingressante a escolher a melhor carreira para o seu perfil? Vamos lá. Carreira você vai construir. Você está pensando o seguinte, como é que o Ecar pode ajudar na escolha da profissão, né? Bom, do futuro, né? A gente só trabalha com alunos que são nossos alunos correntes, alunos atuais, tá? Mas, de vez em quando, como uma demanda da proritoria de graduação, a gente vai em escola pública e faz, às vezes, algumas oficinas, tá? Para conversar com os alunos de ensino médio, né? Mas o nosso foco é aluno corrente USP. Agora, como é que a gente dá essa informação? Por isso que a gente fez essa parceria com o Estadão. Dá uma olhada lá, né? Eu vou falar de novo. Pessoal, não estou ganhando uma porcentagem, né? Na venda do Estadão, tá bom? Mas dá uma olhada lá, que nós fizemos uma breve conversa sobre 11 profissões quentes. Vocês querem ver? Alguém imagina aí que física está bombando? Física. Então, olha só. Olha lá, né? Está o link aí para você pegar a pesquisa. Então, está lá. Por que é que física está bombando? Tem uma explicação. Gente, geografia. A foto da capa, né? A foto... Eu liguei para a minha mãe, né? Minha mãe tem 91 anos, sabe, pessoal? Aí eu liguei para ela. Ela mora em outra cidade. Eu falei, olha, mãezinha, arruma aí o jornal, tal, não sei o quê. Pergunta da minha mãe, que tem 91 anos. Ah, tem a sua foto? Não, não tem a minha foto. Mas lá no jornal, na primeira página, fala do Icar e tem a foto de uma geógrafa. E conta a história dela. Gente, geografia. Antigamente, o pessoal achava que geografia era... Veja, nada contra da aula. Eu adoro que eu faço, eu dou aula. Mas eles achavam que geografia era simplesmente para ir dar aula de geografia para uma coisa ou outra. Não. Olha a história da geógrafa que aparece, da Milena, que aparece lá na nossa reportagem. Tá bom? Então, olha essas grandes... Essas 11 profissões aí, essas 11 formações que estão aí quentes, né? Agora, não fique só nessas, né? Eu acho que o que vocês têm que pensar é o que você gosta, dá uma pensada, conversa com o seu pai, com a sua mãe, com o professor que você tem uma boa relação. Conversa, procura captar dessas pessoas, como é que elas veem você? Você é boa no quê? Você é boa no quê? E aí você vai fazendo um processo de reflexão, né? Se você tiver condição, você procura um profissional, mas não precisa procurar um profissional, né? Faz essa conversa, pensa, olha o teu histórico escolar. Aliás, não sabe, o histórico escolar é muito importante. Tem que ter boa nota para o mundo do trabalho hoje, hein? Tem que ter boa nota, tá bom? Não é só estudar para passar, não. Então, vê aquelas matérias com as quais você tem mais desenvoltura, isso vai te dar uma ideia, né? Eu sempre fui muito boa em matemática, muito. Fui muito boa em física, tá? Eram duas disciplinas que eu gostava muito. Gostava de português, matemática, física, né? Inglês, eu detestava. História e geografia, tá? Aí sabe o que aconteceu? Mesmo com tudo isso, eu resolvi fazer psicologia. Eu fui fazer psicologia e hoje eu uso todo o meu gosto pela matemática nas minhas pesquisas, na parte quantitativa das minhas pesquisas. Entenderam? Então, você tem que ir pensando, juntando essas coisas e olhando como as oportunidades vão aparecendo para a gente. Você tem que olhar essas dez grandes áreas. Pessoal, essas dez grandes áreas que vocês viram, elas não saíram do nada. A professora Tânia está mostrando aqui, mas não saiu só da cabeça da professora Tânia. Saiu por um método de pesquisa chamado DELF ou DELFAI que a gente fez com pessoas que são experts no assunto. Então, pensa na formação e pensa nessas dez grandes áreas de atuação. Olha, eu acho, eu estou aqui, ó, o pessoal lá, né? Porque hoje, você vê a sua, tecnologia. Estou aqui na minha casa, né? Vocês estão aí, cada um na sua casa, né? Em algum cantinho aí. O Anderson, né? Que é o nosso funcionário da PRG, está lá ajudando. Eu estou recebendo informação aqui pela tela do computador, aqui pelo celular. Gente, é outro mundo. Então, se prepare para esse mundo que está aí. A gente fala carreira do futuro, mas na realidade, pessoal, é agora, tá bom? E nós aqui da USP, nós estamos de braços abertos para receber os nossos alunos, principalmente os bons alunos. Nós estamos aqui na Pró-Reitoria de Graduação para acolher vocês, para ajudar vocês, o escritório de carreiras, para ajudar que você tenha uma carreira, uma trajetória profissional que seja satisfatória, que te faça feliz e que ajude a sociedade a ser mais digna. Tá bom? Então, abraço para todo mundo. Não se esqueça, canal YouTube do ECA. e aí e aí e aí Obrigado.